Te conta que de vida o amor não cabe em equações Quero mais que o triplo da metade, densidade do excesso Não é por capricho ou variedade, ou me jogo ou me despeço Te peço tudo teu, e te dou tudo meu Entrego tudo meu, se for pra tudo teu Te peço tudo teu, e te dou tudo meu Tá, 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 tá Obrigada 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 Obrigada